Não, 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 tá ruim. Ah, tá ruim. Tá infantil, tá excêntrico. Você quer me ferrar, Fabrício? Tenho 10 anos de curso, dou aula pra galera. Você é burro, você não entende? Tá muito churrascaria, que é piano. Meu ouvido dói quando você toca. Essa pausa aqui é pra mostrar que você é incompetente. Sua mão, cara. Deixa eu ver sua mão de novo. Mostra a mão. Tá horrível, cara. Não é? Não. Você é um EP tocando? Cara, toca leveza, é piano. É uma mulher. É lá menor. Não, 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 não. Não, 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 não. Definitivamente não. Você é pedo. Não, não, não. Tá ruim. Não, não, não. OU! OU! Ruim! Aqui! Você tá aqui! Vou fazer uma pergunta, você me responda Você é imbecil? Me responda, você é imbecil? Não, porque eu me lembro Que dedilha é esse? É berimbau? É berimbau essa porra? É berimbau? É piano, piano! Piano, piano, não é berimbau Toca direito Chega, chega, na boa, na boa Leia a porra da partitura A porra da partitura Leia esta merda Leia a porra da partitura E toque a música Perfeito, perfeito Agora sim Perfeito OU!